E começou nessa quinta o Fórum das Letras, que já está movimentando a cidade. Com o tema O Brasil, a abertura começou com a mesa Prosas Periféricas. Vou cantar noite cheia de estrelas. Noite cheia de estrelas. Do lado de fora, a arte já estava pulsando cedo. E logo depois, na abertura do Fórum das Letras 2016, a conversa teve a periferia como protagonista, que sempre foi associada à pobreza material e à violência e se consolidou como grande potência do contemporâneo. Não tem lugar nos espaços de educação hoje, nas mídias tradicionais, na literatura das periferias, na literatura dos indígenas, das pessoas que moram longe dos grandes centros. Na mesa esteve, na discussão sobre a produção literária, cultura, o atual contexto político e de resistência, o cantor de rap Emicida. Eu tenho muitos questionamentos com relação à forma como a história do nosso país é contada. E isso sempre é repetido da mesma maneira, sabe? Se eu fosse permitir que aquele livro de história que me deram na escola falasse sobre mim, eu ia acreditar que meus antepassados trouxeram para o Brasil tambor e pimenta e acabou ali. Então, eu tive a bênção de ser uma pessoa curiosa, uma pessoa teimosa, que entrou no universo dos quadrinhos, começou a pegar de uma referência ou outra de um mundo mais ficcional no primeiro momento. E aquele mundo ficcional, ele foi muito bacana, porque foi ele que me fez fugir de uma realidade zoada que eu vivi. Sabe? E tem várias vezes que eu me pego refletindo que eu não entrei num caminho de coisas erradas na minha vida, justamente porque eu estava preocupado para saber se o Dr. Octopus ia matar o Homem-Aranha. A programação completa do Fórum das Letras está na nossa página do Facebook.